Olá pessoal esse vídeo é do jogo de fortnite que irei jogar agora no controle DualSense jogando no playstation 5 comenta ai comenta ai comenta ai isso ai bora bora meu povo bora bora meu povo bora meu povo eita nois nasceu motorista a batida ta boa vixi o pessoal ta pulando aqui no meu lugar acho que aqui vai passar o carro não tem arma que loucura tem arma e é de banana e pronto recuperado Recuperado E quero 30 Quero 30 A tretinha Caçador de treta Caçador de treta Sei lá de não, sei lá de não Tem que ser Pronto Banheiro Tem que ficar 100% 100% Deu um camarada ali Goinhas Opa Tá bravo Cabeça Opa Opa Que tem pra hoje É O que tem pra hoje Então O vídeo vai encerrar agora Obrigado pela audiência Obrigado a assistir até aqui O vídeo E o lema do canal É Jogue game Jogue game Para a glória de Deus É o lema do canal Até mais se Deus quiser Falou até mais Se você gostou desse vídeo Pode apertar aquele botão joinha Aquele botão gostei Se você gostou desse vídeo Se quiser me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever no meu canal O canal do Johnny Jogue ele E